Boa noite, belgueiras. Obrigada por estarmos juntos e por todos juntos estarmos a construir uma terra melhor, um conselho mais forte, cada vez mais respeitado, cada vez mais digno, agora não apenas aos nossos olhos, mas aos olhos de todos. Foi uma caminhada difícil, mas com muita coragem. Nós podemos hoje dizer, vencemos. Com certeza que venceu belgueiras e venceram os belgueirenses. Não foi uma caminhada fácil, como dizia, mas foi por ventura a lição mais bonita que o país em democracia pôde receber. Há quatro anos levantou-se felgueiras. Recusou-se a ter de ir às urnas sem meter como alternativa para continuar a liderar o governo do nosso Conselho. Levantou-se, viveu emoções, mas garantiu que a minha chegada não era apenas uma chegada para me defender na justiça, como sempre assumi que faria, porque quem não deve não teme. E a verdade, como diz o povo e bem, vem sempre ao de cima, nem que atrapalhada com muitas mentiras e muitos logros, mas levantou-se o povo e garantiu que a minha candidatura para poder ir às urnas era uma realidade. Foi com imensas emoções, mas com um sentimento seguro de que juntos íamos certos. De que juntos podíamos voltar a fazer renascer a esperança e a confiança num futuro melhor. De que juntos poderíamos deixar lá atrás aquela que era a preocupação mais que fundada de um país que mergulhava na crise mais grave dos últimos 30 anos. Num país que mergulhava numa tristeza e encontrava apenas o desemprego a crescer e a esperança ia sendo cada vez mais tênue. Em felgueiras acreditaram comigo que na liderança da Câmara, todos juntos, nós havíamos de vencer. Obrigada, Felgueiras. A vitória é nossa. Só quem não tem amor no seu coração, só quem não se preocupa com felgueiras a sério e mais quer contar votos mentindo, enganando e levando felgueiras por ventura para o precipício é que não vê que apesar de tanto esforço e de tantas dificuldades por ventura felgueiras nestes 4 anos, cresceu mais que muitos outros conselhos e tem obra por todo o lado. Foram e são 15 centros escolares que estamos a construir por todo o Conselho. Faltam-nos apenas dois que nos próximos 4 anos vamos querer também ganhar em candidaturas e financiamentos para termos o nosso Conselho como a rede de escolas que permitem aos nossos filhos que tenham as escolas dos seus sonhos. Escolas onde podem permanecer desde manhã até ao final da tarde como retaguarda da família que têm de ir trabalhar e que se trabalha na fábrica precisa de os deixar às 8 horas na escola para poderem buscá-los no final do seu trabalho e saber que estão entregues não apenas para aprender aquilo que normalmente a escola promove, mas para poderem aprender mais outras matérias que os capacitem mais para poderem ultrapassar todos os desafios que quando maiores tiverem pela frente. Escolas onde possam aprender inglês de borla, escolas onde possam ter atividades físicas sem ter de pagar, escolas que possam ter a aprendizagem da música sem terem de gastar um tostão, escolas que possam ter refeições também sem se pagar para todos aqueles que não tiverem dinheiro. É a forma que a Câmara encontrou para poder ajudar aqueles que são mais frágeis, para poder fazer a sua política social quando a política social a nível nacional tantos deixa de fora. aqueles que têm dificuldades económicas, que têm vencimentos inferiores àquele que é o ordenado mínimo nacional. Apenas garantido pelo impresso que a segurança social obrigatoriamente tem de passar a cada um, tem pela Câmara Municipal os livros todos grátis para os seus filhos. A refeição grátis para os seus filhos. E essa é uma prática que continuamos com maior ênfase durante estes quatro anos. é na saúde, porventura hoje e nos próximos quatro anos, a nível da saúde temos ainda um desafio para ganhar. O primeiro é obrigar, e falo-emos juntos, com seriedade mas com determinação, obrigar que o esforço financeiro, que os governos do passado e a Câmara Municipal, o nosso dinheiro, foi feito para garantir que o Hospital da Misericórdia fosse um hospital ao nosso serviço, próximo de nós, seja cada vez mais um hospital público, em primeiro lugar para Felgueiras, porque nós merecemos, pagamos, investimos e queremos este serviço. Respeitamos todas as políticas nacionais, mas defendemos aqueles que consideramos ser os nossos interesses nesse mesmo respeito. Não entendo, nem ninguém poderá entender, que tendo o Governo libertado de fundos comunitários, fundos nacionais e sabendo que lá estão também fundos municipais e da própria Misericórdia, queira agora esquecer-se que o hospital existe e queira agora criar apenas uma rede de serviços de saúde a nível público, esquecendo o Hospital da Misericórdia e obrigando os felgueirenses porventura a ter de se deslocar como vai acontecendo apenas para Penafiel ou, se nós fizermos força, continuarmos a ir para Guimarães. Podem contar comigo para continuarmos a reivindicar, no respeito das políticas nacionais, aquilo que nos faz falta e que é preciso para os nossos interesses. Não concebo, nem me calarei em vosso nome, para que o Infarmed abra concurso para a criação das três farmácias que Felgueiras, por lei, têm direito. É absolutamente inadmissível que tenham permitido que a farmácia de Regilde tenha saído de Regilde e lá deixassem nada, que a farmácia do Marco tenha saído do Marco e lá deixassem nada e que as três farmácias por lei, nós temos direito, não estejam já nos locais onde definimos e planeamos que elas deviam abrir. Podem contar connosco, se Felgueiras tem direito por lei, respeitando a política nacional, não deixaremos de exigir que cumpram em Felgueiras aquela que é a obrigação nacional em todos os domingos. Mas não ficamos por aí. Nós queremos e batemo-nos todos os dias, não apenas por uma relação próxima, de coração, uns com os outros, de confiança, de esperança. Não nos batemos apenas, como alguns dizem, que é populismo. batemo-nos com uma enorme força, com uma enorme certeza de que o fazemos com segurança e como deve ser. De que o fazemos pelo caminho que devemos todos seguir. Se porventura Portugal seguisse o mesmo caminho que nós, nós já teríamos condições ou já teríamos tido condições de ultrapassar muitos daqueles que são os problemas que confluem para a crise grave económica que estamos a viver. Pois não é apenas nesse particular da saúde que nós queremos fingir a nossa ação nos próximos quatro anos. Queremos continuar a fazer de Felgueiras uma terra de gente feliz. Feliz porque tem aquilo que precisa. Feliz porque sonha, mas que sabe que os seus sonhos são concretizáveis e ainda que alguns coloquem obstáculos para não ser concretizáveis, eles vão aparecendo. Podem demorar mais, mas são metas pelas quais continuaremos a bater-nos.